o pessoal do canal do avião estamos mais uma vez aqui gravando mais um vídeo para você aqui no canal você percebe aí se a linha da pista está ventando muito pessoal, estão ventando muito forte ventando muito por aqui, vamos lá, vou deixar vocês escutarem o ronco dos motores, beleza? isso é o pessoal do canal do avião, pessoal esse avião está meio que, não sei se em treinamento, não sei se em fase de teste vou seguir, ele está dando várias voltas entre pouso e decolagem se ele fizer mais uma volta dessa, vou gravar ele pousando agora e decolando se ele for decolar novamente eu vou acompanhar todo ele, todo o processo para a gente gravar aí a volta toda entre ele ser decolado novamente, a decolagem dele e o pouso dele novamente, tá? então, vem comigo, vamos para mais um passeio confinamento, beleza? Abraço, vamos lá abaleça, vamos lá abaleça A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.